Olá meninas, meu nome é Flávia e hoje vou te contar toda a verdade sobre o livro Aprenda a Fazer Falta. Então é muito importante que fique até o final deste vídeo, porque preciso passar um alerta muito importante, envolvendo o livro Aprenda a Fazer Falta. Portanto, por favor, preste muita atenção ao que estou prestes a dizer. É sério meninas, o livro Aprenda a Fazer Falta está tendo muito sucesso no mercado, e está chamando a atenção de várias e várias pessoas. Em seu site oficial, podemos encontrar depoimentos de mulheres, como você que realmente tiveram ótimos resultados com o livro Aprenda a Fazer Falta. Em várias redes sociais, só se fala do livro Aprenda a Fazer Falta e seus benefícios em toda a internet. E a verdade é que o livro Aprenda a Fazer Falta realmente funciona, e após muita pesquisa, descobriram que o livro Aprenda a Fazer Falta pode te ajudar você a fazer ele sentir um desejo tão forte, que vai fazer tudo o que puder para ter você. Todo o seu amor e sua atenção. Esse desejo será tão intenso que ele te olhará com olhos de quem suspira intensamente por algo. E ao pensar em você irá se afundar em uma culpa e arrependimento por ter te perdido, ter te trocado ou ter abandonado você. Esse ensinamento são tão poderosos que você vai ficar surpreendida. Digo isso porque me surpreendo todos os dias. Graças a esse livro me sinto uma mulher realizada, que era muito tímida. Não sabia como realmente atrair um homem ou manter uma relação. E hoje tem um poder de sedução e magnetismo surpreendentes. Portanto sim, você pode confiar neste livro, e melhor ainda. Você também pode ter ótimos resultados, se levar a sério e colocar em prática o livro Aprenda a Fazer Falta todos os dias. Mas o grande aviso é, tenha muito cuidado em qual site você vai comprar o livro Aprenda a Fazer Falta, pois ele só é vendido através do site oficial. Portanto, tenha em mente que o original, que realmente lhe dará resultados verdadeiros, só é vendido no site oficial. Para ajudá-lo, eu deixei o link do site oficial abaixo na descrição desse vídeo e no comentário fixado. Quando terminar de assistir este vídeo, clique no link abaixo, e tire suas próprias conclusões. Mas primeiro gostaria de lhe dizer um último aviso. Você precisa saber que cada pessoa tem resultados diferentes, alguns mais rápidos e outros não, vai depender de seu compromisso. Digo isto para que você comece com o pé direito, com foco e determinação, adquirindo o livro original. Ponha-o em prática todos os dias, seja paciente e os resultados virão com certeza. E um ponto que realmente me entusiasmou foi o fato de que se não funcionar, eles te reembolsam 100% de todo o seu investimento. Portanto, você recebe o reembolso total da compra. É importante repetir novamente que você tem que praticá-lo todos os dias, e com certeza, desde que você siga cada passo a sério. Você pode ver os resultados iniciais de forma rápida. Então é isso, e lembre-se, você só pode comprar o livro Aprenda a Fazer Falta no site oficial que deixei aqui abaixo na descrição deste vídeo para você. Agora faça a sua parte, siga o passo a passo corretamente, e leve-o a sério. Lembre-se de ter em mente que seus resultados serão muito diferentes dos de qualquer outra pessoa, porque cada um agir de uma maneira diferente, e depende da dedicação de cada pessoa. Espero realmente que este vídeo tenha ajudado. Volte aqui nos comentários mais tarde, e nos conte sobre seus resultados, foi um prazer poder ajudá-la. Um grande abraço e até mais!